... primeiramente com 30%, depois com 50%, 70% e finalmente 100%. Aí os irmãos talvez pensem assim, mas o que seria 30%? Geralmente a nossa capacidade aqui, não tem como ter a casa cheia, como fazer a anotação da ceia, nossa população máxima, o ministério aqui, alcançamos sempre a média de 270 pessoas. Então, 30% disso seria uma média de 80 a 85 pessoas já que o ministério. Como é que vamos fazer? Nós vamos recolher alguns bancos, deixarmos uma média de 3 pessoas por banco para respeitar todas as determinações do decreto. No domingo, como é um culto que geralmente vem com as pessoas, nós faremos dois cultos. A outra determinação do pessoal de saúde é que não fique tanto tempo, nós temos de reduzir o tempo de culto. E uma outra exigência é o ar circular livremente. Então, não poderíamos ter os ar-condicionado, mas teremos as janelas abertas, teremos um dobro de um ventilador, vamos ver como faremos isso. Haja vista que teremos um 30% da população, então não vai fazer tanto calor. Então, pedimos orações nesse sentido, porque já há muitas pessoas que nos pedem e já estão aqui, não há medo de ficar longe da casa do Senhor. Mas fomos salvos pela boa mão do Senhor Jesus Cristo para adorar ao Senhor da verdade. Então, vamos se instaurar por isso. Eu quero que as pessoas tenham muito e agora essa satisfação de fazer uma live especial, já divulgando isso com autorização legítima do nosso prefeito. Tá certo? Queridos. Queridos. Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha o que Deus diz. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este governo da terra que é sob juramento promenido a seus pais. Tão somente, Mojúnio, seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés ordenou, dela não te desiste nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Perdido seja o nome do Senhor, o outro versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita-me dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto dele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás muito bem sucedido. Com essa Bíblia que representa a igreja, poderia ser outra coisa que a igreja está passando para você, mas nada é melhor do que a Bíblia que representa os destinos eclesiásticos e a vista bíblica daquela congregação. É exatamente Dã que você vai tirar ensino, que você vai tirar advertência, que você vai trazer palavras de consolo. Então, através dessa Bíblia, passando das suas mãos em um fim, eu passo os destinos eclesiásticos e também administrativos daquela congregação. Está certo? Antes de estar aqui, eu quero te ajudar, por favor. Vamos fazer uma oração por esse... ...e dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande a gente poder, novamente, dirigir uma congregação. Eu não devo para ninguém que meu coração se alega quando ele dá uma oportunidade para dirigir um trabalho. E, hoje, você está nesse espaço. Eu lembrei de um caso, há muito tempo que aconteceu, eu dirigi o trabalho de evangelismo na rua por um ano e seis meses. E, durante esse tempo, dirigiu comigo, na época, o presbítero genio. E ele dirigiu aquele trabalho no Ibarra e havia dias em que ele, como presbítero, arrumava as cadeiras, carregava o serviço de solo e já arrumava as cadeiras. Eu chegava somente para dirigir o curto. E, muitas vezes, muitas vezes, nem a oportunidade eu estava aí. E, quando era no final do curto, ele ainda tinha disposição para arrumar as cadeiras com alegria. Mostrando para mim uma grande experiência, irmãos, que nós aprendemos na obra do Senhor. Que não é só ter uma oportunidade que nós podemos trabalhar. Nós trabalhamos, também, sem até a oportunidade de direção a igrejas, a um conjunto. Porque trabalhar para Jesus é maravilhoso. E o presbítero genio nunca se ofendeu com aquilo. E, hoje, irmãos, eu quero somente deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos, o livro de 10ª Inicências, capítulo 5, versículo 18. Estamos vivendo dias difíceis em que a igreja é praticamente obrigada a fechar. Em 2ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, irmãos, Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos vivendo dias em que nós podemos ficar em nossas casas e meditar mais um pouco na nossa vida. Quando o pastor diz, se um homem de Deus sai e outro entra, o nosso coração estravece. Porque estamos vivendo dias assim para meditar realmente se nós somos homens de Deus. Se estamos preparados realmente para subir para o céu. E os que o sábado não falaram da igreja já dizem, considerai o dia da diversidade. Por quê? Porque Deus criou. Então temos que dar graças por tudo, pelas oportunidades que é dada, porque eu sinto de Deus que Deus usou o nosso pastor para dar oportunidade, para podermos dirigir nesse trabalho. E sabemos, e temos a consciência de agradecer a Deus todos os dias, mesmo em tempo de pandemia. Porque Deus tem nos sustentado. Verdade. Deus tem nos sustentado em pé. Glória a Deus. E eu acredito, irmãos, que o medo bate na porta de muitas pessoas. Mas quando nós estamos confiando no Senhor, há coisa diferente.